Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, que honra estar com vocês, trazer informação, deixar vocês muito bem informados. Neste vídeo, gente, eu quero esclarecer várias dúvidas de vocês, tenho recebido aí muitas perguntas, tanto no WhatsApp quanto nos vídeos, tá? Me questionando sobre o 13º e sobre os empréstimos. Eu já vou esclarecer para vocês o que acontece sobre os empréstimos e o que acontece sobre o 13º. Você já vai entender qual a relação entre esses dois assuntos que muita gente tá ficando com a cabeça perdida, tá? Perdida e sem necessidade, porque é óbvio que eu vou esclarecer isso para você e já. Vai ser um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, só para você entender, tá bom? Eu me chamo Daniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever no canal, clique aí no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho e pessoal, deixa o joinha, por favor, tá? Deixa o joinha porque você mostra para o YouTube que você assistiu esse vídeo e o YouTube vai recomendar para você outros vídeos, tá bom? E entrega para mais pessoas também. Então, eu conto com a sua ajuda. E também, gente, deixe seus comentários, porque é através deles que nós trazemos os conteúdos, porque é ali que eu vejo as dúvidas que vocês possuem, tá certo? Não esquece não, deixa seu comentário lá, ok? Gente, por que eu coloquei o assunto 13º e empréstimos, tá? Qual a relação desses dois? Muita gente deve estar se perguntando, Aniele, do que você está falando, né? O que tem meu 13º com empréstimo? Pessoal, é o seguinte, tem muita gente me perguntando se os empréstimos vai ser descontado do 13º, as parcelas que vocês pagam, se tem desconto no 13º, porque não vem mensalmente descontado do seu pagamento? Pois bem, muitas pessoas estão me questionando, porque como vai receber o 13º agora, se vai ver descontado, tá? A parcela que você já paga de empréstimo. E a minha resposta para você é não, tá? Não tem desconto de empréstimo no seu 13º. Ele você recebe integralmente o valor, tá? Integralmente na seguinte questão, na questão dos descontos, tá? Não vão confundir se vai receber o 13º tudo de uma vez. Você vai receber a primeira parcela, 50%, e depois a segunda parcela, mais 50%. Mas você não sofre descontos dos seus empréstimos sobre o seu 13º. Ele vem limpinho para você, tá? Então, se você recebe um salário mínimo, o seu salário vai vir de R$1.100, tá? Se você recebe R$2.000, você vai receber R$2.000. Primeira parcela de R$1.000, segunda parcela de R$1.000. Se for um salário mínimo, primeira parcela de R$550, segunda parcela de R$550. Então, não se preocupe, porque não tem desconto desconto dos empréstimos, tá? Você não vai ter desconto. Os empréstimos só é descontado do salário. Ok, pessoal? Tirei a dúvida de vocês? Tirei a pulguinha que estava aí atrás da orelha? Eu espero que sim. Como eu disse, era um vídeo bem curtinho, era só para esclarecer. Mas eu te peço, compartilha, passa esse vídeo aí para frente, porque tem tanta gente preocupada nesse sentido, tá? Por mais que vai receber, mas muita gente nem sabe o que vai receber sem desconto algum, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!